Olá pessoal, como que vocês estão? Mais um vídeo aqui no canal e hoje estamos com um formato diferente. Estou entrevistando a Elen Maara. Eu! Linda, obrigada por você ter aceitado o convite. Eu que agradeço, Pri, é um prazer. Amém! E olha, hoje a gente vai conversar sobre propósito, ativação, como desenvolver seus dons, seus chamados, seu talento na arte, dentro da igreja. E, Elen, conta pra gente, como que começou, assim, pra gente entender todo esse propósito de Deus na sua vida? Como que iniciou? Como que você entendeu que o seu chamado, que você tinha um dom nas artes? Então, desde pequena, desde quando eu tinha uns 5 anos, mais ou menos, eu sempre fazia cartinha pros meus pais, pros meus irmãos. A aula de artes, pra mim, era a melhor aula de todos, desde sempre. Que legal! É, isso desde quando eu era criança, teve uma paixão. Você via que na aula de artes, ali, você tinha um destaque, uma diferença entre os outros coleguinhas de turma. É, todo mundo pedia pra eu poder fazer desenho, o professor falava assim, ah, tem que desenhar isso. E todo mundo ia chegar com o caderno, assim, desenha pra mim, né? Eu desenhava. Tudo ficava igual pra todo mundo. E você desenhava mais, assim, pessoas, paisagem, o que que era mais, assim? É, eu desenhava mais rosto, pessoas, eu desenhava mais pessoas. E a partir desse momento, seus pais começaram a ver isso diferente ou você mesmo começou a desenvolver essa prática? Eu mesma. Eu pegava, na época, meu pai comprou um celular pra mim, ele, ah, bem antigo. Ah, ah. Tinha até aquelas teclas ainda. E eu pegava a imagem, abria e eu desenhava no chão mesmo. Eu pegava, só pedia pros meus pais comprarem o material, né? Que era lápis normal, de papel alcoófício. Quando não tinha, era caderno de artes mesmo, que usava as folhas todas. E eu sentava no chão e desenhava, tentava fazer igual ou parecido, né? Sim, tipo, você tinha uma inspiração e começou a desenvolver isso. Sim, sim. E aí, depois que você foi crescendo, você ainda carregava isso ou, quando você era adolescente, assim, você deixou isso de lado? Então, quando, à medida que eu fui crescendo, eu não via isso como uma oportunidade de desenho, né? Como uma oportunidade de virar uma profissão pra mim. Principalmente por opiniões externas. Algumas pessoas... É mesmo? É. Mas as pessoas, tipo, a gente rejeitava os seus desenhos? Não, às vezes não é nem rejeitar, mas eu acho que é um pouco difícil olhar pro desenho... É, olhar pro desenho, pra artes mesmo e ver isso como uma profissão. Entendi. Algumas pessoas, né, falavam, ah, não, mas o que você quer fazer? Principalmente quando a gente chega na adolescência, muitas pessoas começam a perguntar, o que você vai fazer? O que você quer ser quando você crescer? E, pra mim, eu tinha muito forte no coração o desenho, só que isso é tão, assim, tão forte, levar em consideração a opinião das pessoas, que isso morreu dentro de mim. Eu esqueci que eu desenhava com o tempo, assim, eu esqueci que eu desenhava. Nossa, mas aí como que ressurgiu, então? Porque hoje, gente, você que não acompanha a Ellen no Instagram, pode acompanhar e ver os desenhos lindos que ela faz. Como que ressurgiu isso? Porque hoje você tem desenhos brilhantes, depois a gente vai falar de uma outra parte que acarretou, mas como que ressurgiu isso? Então, quando eu conheci a Deus de verdade, eu queria muito viver a perfeita vontade dEle pra minha vida em relação a todas as áreas. Então, eu tentava, eu perguntava pra Deus o que eu preciso fazer, o que o Senhor me chamou pra fazer. E eu sempre, porque eu sempre via as pessoas, ah, minha amiga fazia faculdade disso, outro dia daquilo, e eu sempre ficava na dúvida, tô assim, Senhor, mas eu já tenho 18 anos, todo mundo tá indo pra faculdade, todo mundo já tá, eu tenho amigas que estão quase formando, e eu não tenho direcionamento nenhum. Até que eu recebi uma palavra de uma mulher muito usada por Deus, e, assim, eu não sabia, no dia, ela falou assim, Deus está mandando você tirar o caderno da gaveta. Na hora, não testificou, gente, eu fiquei sem entender, eu tô assim, tá, a gente retém que é bom aquilo que não testificou, aquilo que não, é bom a gente lança fora, e esquece daquilo. Até que um dia, eu vi o meu namorado, na época a gente não namorava, a gente nem era amigo ainda, e ele começou a desenhar no chão, na hora o Espírito Santo falou comigo, estou pedindo pra você tirar o caderno da gaveta. Uau. E eu comecei a chorar, assim, meu olho deixou de água, eu não chorei porque eu tava... Você ficou emocionada, né, Guaguinho. E no mesmo dia à noite, eu virei à noite desenhando, e, nosso Deus, foi uma alegria, gente, foi uma alegria. Gente, que experiência! E a partir desse momento, literalmente, você tirou o seu caderno da gaveta? Tirei o caderno da gaveta, e Deus usou o meu namorado hoje, né? Olha que lindo, gente, era propósito desde o início, né? É, e pra poder aperfeiçoar isso em mim, né, porque hoje ele entende muito, e ele me ajuda muito, gente, sério. Não, esse casal, gente, esse casal é um casal de propósito, os dois parece que Deus colocou assim, abriu eles, fez... Esses aqui eu vou depositar tudo que é de arte, tudo que é de dom, tudo que é de talento, porque esses dois fazem tantas coisas incríveis. E aí, depois do desenho, você começou, a gente começou, a gente fez um convite pra desenhar na tela. E como é que foi essa experiência, assim? Então, eles pediram pra eu poder pintar, né, na conferência que eles estavam, que eles iriam fazer, e eu não tinha, nunca tinha pegado com pincel na minha vida. Então, eu comprei tela, eu comprei pincel, e eu cheguei lá em casa e comecei a treinar, e assim, eu até hoje, né, tô aí, quando a Adri me faz o convite, eu pinto, agora eu pinto na aquarela também, que eu tô amando a experiência de pintar na aquarela, pra mim, assim, tá sendo uma das melhores experiências dentro do desenho, né, da ilustração. Que legal, gente, e olha só, tudo isso com apenas 20 aninhos, não é? Eu ainda acho que tá tarde, gente. Olha só, tanta experiência, mas isso tudo, Ellen, você pode dizer, assim, que você acredita que é um fator preponderante pra você não desistir daquilo que você carrega? Eu penso que seja acreditar mesmo no seu sonho, independente se as pessoas aprovem ou não aprovem, porque, assim, quem tem que sonhar mesmo, quem vai viver isso, é você. Então, se você deixa de acreditar porque as pessoas, elas não gostam ou desacreditam mesmo, às vezes, isso é muito difícil. De desvalorizar, né? Pois é, não aceitem isso, gente. Pra você que não, assim, não descobriu ainda qual que é o seu propósito, o que você tem que fazer, se você pensa, olha pra você e fala, Nossa, eu não sei fazer nada, eu não sei cantar, eu não sei desenhar, e eu não falo nem só nas artes, gente, no geral, assim, sabe, procura, busca de Deus, igual eu fiz, porque eu, demorou um pouquinho, eu confesso, mas, assim, no tempo de Deus as coisas aconteceram, porque eu acredito muito nisso, sabe? Às vezes, não era o tempo, e Deus, ele é perfeito, então, procure saber dele, porque ele te criou, ele conhece seu coração, ele que te fez, então, procure saber quem Deus criou você pra ser, se você não for na área das artes, assim, sabe? Em qualquer outra coisa, porque Deus me chamou pra poder ser usada no meio da arte, mas, nem todo mundo, gente, Deus criou cada um com diferenças, assim, não só na aparência, na característica, tudo, então, procure saber de Deus, por que você foi chamada, pra que você nasceu. Amém, e tudo isso, sabe o que eu vejo também? Tenha pessoas ao seu lado, que potencializa aquilo que você carrega, cerque-se de pessoas que entendam que te exploram melhor, sabe? Que não te exploram e não te sugam pro pior, porque, infelizmente, a gente tá rodeado de pessoas que querem só sugar, só aproveitar, ou então que vem, porque, de verdade, gente, Pessoas que falam que o trabalho da Ellen não é bonito é porque tá numa outra vibe, tá querendo cobiçar, tá com ciúmes, porque os trabalhos que ela faz são impecáveis, então, não aceite opiniões que te... Porque a gente pode ouvir mil elogios, mas se a gente ouve uma crítica destrutiva, isso já entra no nosso coração e a gente já se desmotiva, então, sabe? Pega tudo isso e joga pra o Senhor, ativa seu chamado, potencializa aquilo que você já carrega e avance no seu propósito. Ellen, que testemunho lindo, eu sei que eu vou te ver desenhando, eu sei que eu vou te ver nas nações, eu sei que eu vou ver muitos quadros, muitas pinturas, muitas ilustrações suas, rodeando as nações e esse Brasil com a sua arte. Amém, e eu que agradeço. Muito obrigada por fazer parte disso e incentivar esse sonho, esse projeto. Sempre, sempre, eu acredito muito naquilo que você carrega e você também vai ver muita coisa linda da Ellen. Você que não conhece, ó, aqui tá o Instagram dela, os dois ursos também, que é uma empresa, que eu já tô declarando, que é uma empresa de sucesso que a Ellen tá desenvolvendo. Então, conheça e vai lá, segue ela, gente. Tudo dela. Obrigada, Elinda. Eu que agradeço. Obrigada por você que assistiu até aqui e até o próximo vídeo.